Trackmania Nations Forever Também, outro jogo de piloto a carro Foi lançado em 2008 por uma empresa que ninguém conhece Chamada Nadion É um jogo que não tem história Não tem personagens, não tem músicas incríveis Não tem gráficos bonitos Não tem uma ambientação diferente E ele é só um jogo de piloto a carro Só que meus amigos, ele é muito divertido Nesse jogo a gente tem dois modos O modo offline e o modo online Hoje eu vou falar mais tarde sobre o modo online Mas, começando do começo Você pode jogar no modo offline Onde você já tem umas 60 pistas que você pode jogar E daí você aposta corrida contra o computador Nessas pistas e tals E também tem um sistema de dificuldade Que nesse jogo são medalhas que você ganha São 4 medalhas Só variando a velocidade que você precisa ter Pra você conseguir ganhar elas A medalha de bronze é fácil de você conseguir A medalha de prata é mais ou menos A medalha de ouro é bem difícil E a medalha do autor Que é tipo, não Você não vai conseguir ganhar essa medalha Se você estiver procurando alguma coisa pra você fazer Baixe esse jogo e tenta zerar ele no modo offline Conseguindo todas as medalhas Você vai ficar ocupado por mais ou menos um ano e meio Porque eu te prometo É bem difícil E tirando o modo offline A gente também tem o modo online E é aqui que a diversão começa Bom 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 Barabarabarabam O modo online é praticamente o diferencial desse jogo Porque você pode editar uma pista E depois postar ela Isso é basicamente os desenvolvedores do jogo Abrindo um restaurante e falando A cozinha tá aberta Faia o que você quiser Aquele vídeo que eu postei Em que eu fiz umas pistas de corrida com meu amigo É basicamente a ponta do iceberg Vocês acharam que a minha pista era longa? Que tal isso aqui? Uma pista que demora 10 minutos pra ser completa Ou isso aqui Um mapa que você não precisa fazer absolutamente nada Pra conseguir zerar ele Esse cara não tá apertando nada Nem a tecla W Ou o mapa Em que você faz É... Isso aqui É bem legal E com esse conteúdo infinito da comunidade Esse jogo conseguiu sobreviver por uns 14 anos Sempre vai ter um servidor Um mapa Um bug que vai ser sempre novo Ah E claro Não dá pra falar desse jogo sem falar dos bugs Take on me O primeiro bug é você poder frear no meio do ar Só que nesse caso ele não desacelera o seu carro Ele só para a rotação Mas Dramilos Como que parar a rotação do seu carro no meio do ar é importante Suponhamos que você esteja caindo de algum lugar muito alto Se você não fizer essa técnica O seu corre ele vai cair de bico E você vai perder muita velocidade Se você fizer essa técnica Ele vai cair muito mais plano E você vai conseguir preservar muito mais velocidade Esse é praticamente o fundamento mais básico desse jogo Outro bug Se você cair de algum lugar No ângulo de 90 graus com o chão Você vai fazer um drift muito mais poderoso e rápido E as pessoas chamam isso de bug slide Outro bug Se você fizer um bug slide Com a frente do seu carro virada pro chão E tentar passar por cima de uma das bordas da pista O seu carro vai sair voando Isso acontece porque quando você encosta nessas bordas da pista É suposto o seu carro perder velocidade Mas se você fizer essa técnica extremamente precisa O jogo faz um erro de cálculo E o seu carro ganha velocidade ao invés de perder Fazendo com que você saia voando E o nome disso é Uber Bug Mais um bug Se você cair perfeitamente de bico com o seu carro Você pode fazer vários drifts em sequência Fazendo com que você ganhe velocidade Ok, ok, chega, chega Eu vou parar de falar de bug Dá pra ver que esse jogo é quebrado Só que tipo, de um jeito bom Muito bom Eu poderia passar o dia inteiro falando sobre como foi batido o recorde mundial desse negócio Por 0.001 segundos Porque ele usou uma tática nova quebrada o jogo Só que isso daqui é um vídeo de review E não um TCC pra faculdade Mas claro, se vocês quiserem eu também posso fazer um vídeo sobre isso É um vídeo de review É pra eu fazer uma review Deixa aí nos comentários se vocês quiserem Não é pra eu explicar como é que funciona Sério, por favor, deixa eu quero muito falar sobre isso A nota desse jogo é 9 de 10 Por que, Dramelo? Você não falou que era bom? Sim, ele é muito bom Só que já faz uns 14 anos que ele não recebe um update Nadio Por favor, né? Ah, e também Uma boa tarde Tchau Tchau